Infelizmente, a Mulemba, a Mulemba do deputado do Rei Júnior, ora-se com o que não está mandando para que ela saíram debaixo da Mulemba. E digo isto porque a Mulemba não podiam todos os seus filhos. Os que saíram, foram aqueles que escolheram um caminho que vai conduzir a dúvidas e o que vai levar a situações que eventualmente desaparecem o processo de reação. Não bastou, ou não basta, ter havido, ou não, nestes últimos tempos, uma utilização de todos os livros para... Não bastou, deve-se evitar-se a criar um clima desfavorável ao processo eleitoral riso e coerente para agora criar-se uma lei que certamente vai constituir um outro estado para que as pessoas consigam proceder a O senhor, o senhor, o senhor, o senhor... Ele não vim para aí, pois é... E são dúvidas nenhuma... Estou lhe chamaram. O senhor é o que eu não percebi. Quem é? Não há... Não há... Não há... Não há... Não há... Em esta primeira eleição de 92, provaram dúvidas. Todas as outras também provaram dúvidas. E com esta lei, seguramente, vai ser também uma eleição aivada de muitas dúvidas. E isto não modificia nem a loura, nem os ambulantes. Por isso mesmo, votamos contra esta lei. Muito obrigado.